Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui uma flange que é considerada a flange perfeita Diz que a flange perfeita é aquela que não vaza, né? É, então, mas pra não vazar, a gente pode seguir algumas dicas aí pra facilitar a nossa vida Então, vamos lá Flange bem feita É uma flange meio distante do tubo Ou seja, que ela abriu bastante, tá? Bem aberta, né? Deixar a palavra certa Mas, porém, que não enrosque dentro da porca, ó É a continha de passar na porca Ela passa raspando aqui Não pode entrar rosqueando, tá? E isso dificulta o aperto Aí começa a vazar também por falta de aperto Mas porque ela travou aqui E pegou rosca aqui no cano, no tubo Então, bem feitinho, não tem risco dentro da flange, não tem nada Foi muito bem feita Aqui, onde ela encosta aqui, ó Vai ver que ela vai encostar certinho ali, ó lá Matou certinho com o latão aqui Tá? Da ponta de conexão aqui da válvula, ó E, boy, tá lindo, boy Isso me deixa muito encantado Não sei porquê Que vibe boa, boy E a porca vem E ela arrematou certinho aqui, ó Não ficou faltando cobre Pra chegar na borda da conexão Do bico da conexão E aqui ela pega a rosca Lembrando que tem que rosquear com a mão Tá? Não pode forçar Se você tiver que forçar Pra entrar com a rosca Você vai estragar a conexão Que vai estragar a rosca Ela vai quebrar, né? Então, rosqueia com a mão Até o final Tá? Só então A gente vai dar o aperto agora No meu caso Eu uso aqui uma chave dinamométrica Essa chave aqui da Rottenberg, ó Fala aí, Jesus Tubulação de 3 quartos Que no nosso caso aí Qual que é a regulagem? 100 100 newtons Então, vamos lá Vamos botar no 100 aqui Apertando aqui Até chegar no 100 Essa chave aqui vai até 110 A gente trava aqui Certo? Não pode apertar isso aqui Sem segurar com Inglesa Como é que é em espanhol? Isso aqui? Inglesa? Inglesa Arrustable Arrustable Segura aqui pra não torcer a válvula Senão pode trincar a solda lá dentro, tá? Da vazamento E aí você vai fazer força aqui, ó Preferencialmente É bom você colocar O da inglesa Justable Isso? Arrustable Arrustable Errou! Com o cabo Mais afastado Da outra parte Que no caso é uma dinamométrica Um torquímetro Mas se for outra inglesa A mesma coisa De forma Que fique em posição De encontro delas Tá? Isso você consegue fazer Mais fácil, né? Você se esforça menos Fazendo assim Se eu colocar assim, ó De forma que elas se afastem Que é onde Como eu tava da primeira vez Você acaba fazendo mais força Do que precisa Com a sua mão Com a sua mão Com o seu braço Então assim você faz menos força Em fazer as chaves se encontrarem É mais fácil Do que fazer elas se afastarem Inclusive eu tenho apoio aqui Tá vendo? Vai Deu o estalo Ó Sem mexer a válvula A porca mais Chatinha de apertar É essa de 3 quartos É mais dura, né? Se um aperto É Uma força maior É 100 N, né? Mas se eu tenho O apoio certo Posicionando a sua chave De forma correta Não tem erro Vai dar um aperto legal E é isso aí Assim ficou Tá? A nossa Conexão Puxa o isolamento aqui Agora só fazer O 3 oitavos aqui embaixo Que é uma mão com açúcar, né? 3 oitavos aqui embaixo É uma mão com açúcar E tá indo pra lá, ó Lá vai o Ressus Diretamente de Punto Firro Para o Mundo Instalando O LG Cacete Cacete não, né? Como é que vocês falam isso lá? Cacete? Isso Não, cacete, né? Ah, bom Eu, hein? Fique com medo agora, Jesus Aí não dá Não Aqui, ó Você quer aprender um pouquinho Sobre ar-condicionado Instalação E agora espanhol Acompanha nós, né, Jesus? Segue nós Dá aquele like Jesus tá fazendo Uma flange espanhola Pra quem nunca viu, ó Espanhola não, né? Venezuelana Venezuelana Sei lá, Jesus Lá já tô louco Já tô doidão Já tô chamando Jesus de Genésio Quando eu tô muito doido Eu não me encontro Jesus acompanhou Eu fiz aquela ali 3 quartos Como sempre Não faço mais difícil Aí ficou Bonitão Aí ficou A de 3 oitavos, né? Tá rindo à toa Aí Ajustou Aí Deus tá louco Descendo um pouquinho Mais ao centro Mais ao centro Aí, vai Aperta, aperta mais, tá? Aí, garoto Agora foi Faltando feijão aí Não soou não? Aí, ó Ah, agora sim Ah, bom Fiquei com medo agora, hein? É, deu certo Eu tenho que buscar o marmita lá pra você Não Pra reforçar Chega hoje Deado o marmita Gosta o café, né? Gosta o café Aproveitando o solzinho ali Sozinho pra variar Aí, mostra a flange aí A flange venezuelana Internacionalizando Super internacional Boa hora Quanto que é Três oitavos Ele Quarenta e dois Nuitos Nuitos Vamos lá Trava Aqui Lembra que eu falei Que era bom travar Com o cabo ao contrário Porém Pega na válvula Aqui, ó E ele é mais fácil Também de apertar Então Não tem problema Se a gente virar a inglesa Vai pegar na válvula de cima Então não dá Lindo Ela se autoajusta Essa chave é show demais Nossa Dez anos que eu tenho essa chave já Pode descer mais Desce lá embaixo Pega na caixa de novo E vai Aí Deu Viu? Vai de novo De novo Só pra garantir Aí Prontinho Cumpriu? La mission? De boa Mais um cliente insatisfeito Quase Mais um cliente insatisfeito Melhor que a exceção Do ponto industrial He he garoto É isso aí pessoal Forte abraço Se inscreva no canal